20 equipes disputam o campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Frio, chuva, gramado molhado. Nada disso condizia com a descontração dos uruguaios nas arquibancadas. Eles seriam os primeiros, junto com os cariocas, a darem os primeiros toques na bola neste torneio que ganhou destaque nas categorias de base do país. Esse torneio, assim, eu considero até muito melhor que a Copa São Paulo, porque você só enfrenta times grandes. E agora, nessa nova formatação, você ainda vai enfrentar times sul-americanos, que às vezes a base tem dificuldade, mas a região sudeste, norte, nordeste, dificuldade de jogar contra o time sul-americano. Esse torneio está nos proporcionando jogar com outras escolas. Isso ajuda muito na formação. Antes do início da partida, uma homenagem às vítimas do acidente na Colômbia, com direito a escudo nos uniformes, nas tarjas pretas e a execução do hino da Chapecoense nas caixas de som. A pito do árbitro, pontapé inicial, está aberta oficialmente a primeira Copa Ipiranga de Futebol Sub-20. Um torneio que, na verdade, é a sequência de um trabalho que a FGF vem realizando há 10 anos em todo o mês de dezembro. Mas nesta edição, uma novidade bastante expressiva. Além de 15 equipes brasileiras, há também a presença de 5 equipes do futebol latino-americano. Além do Nacional de Montevideo, também participam dos estrangeiros o Penharol, o Atlético Rafaela da Argentina, o Toluca do México e a Universidad de Chile. Uma grande oportunidade para conhecer outros estilos de jogar futebol. O campeonato já foi conhecido como Brasileiro Sub-20. Tem como maior campeão o Cruzeiro, com três títulos. Grêmio e Inter conquistaram duas taças cada um. Nesta edição, os 20 times estão divididos em quatro grupos. Cada um deles com pelo menos um estrangeiro. Os dois melhores de cada grupo passam para as quartas de final. A federação assumiu esse torneio que antes era uma Copa, era um campeonato brasileiro Sub-20. Depois a CBF nos cortou, nos tirou. Nós buscamos o patrocínio da Ipiranga. Eles bancam para nós e trocamos o nome. E em cima disso aí é todo feito pela FGF. Toda logística, busca de hotéis, treinos, buscar os times, fechar os negócios. Toda a responsabilidade da federação do futebol. Esta é a primeira edição de cinco que a FGF e a Ipiranga vão realizar do torneio, que vai este ano até 18 de dezembro e promete emoções. Seja na prestação de homenagens a quem partiu, seja para vibrar com quem ainda está neste mundo. E é por isso que se diz por aí que futebol é mais que um esporte.